Peixes vai estar alegre. Vários plantios agora você vai colher. O din-din, tá? Boas notícias do seu trabalho. Vai encontrar o caminho que tanto você buscava. Os ventos vão soprar a teu favor. Trabalhará muito bem em equipe, onde o seu pensamento prático será bem recebido. E aproveite a boa fase pra aprimorar seu desempenho. Para você que tá procurando emprego, nesse mês estará criativo mais que nunca. E tem progresso. Você terá vários contatos que vão te ajudar a encontrar um novo emprego. Tá bom mesmo? No amor, tá solteiro, é? Será possível se conectar até telepaticamente com alguém. Agora, se você preferir ficar sozinho, tudo bem. Mas novas pessoas virão. Procure ter uma vida mais leve, mais sem compromisso. Tá casadinho ou tá comprometidinho? Prepare-se pra ter bons momentos com amorzinho. Haverá festas, afetos, celebrações, fertilidade. Poderá aí, ó, ter neném, engravidar, hein? Procure estar presente na família, estar presente no teu lar, levando mais alegria. Saúde, tá? Vai se sentir forte e cheio de energia. Tenha cuidado com a boa sensação provocada pelo aumento da disposição. Pra evitar possíveis aliviações de picos de ansiedade. Como também aquela preguiça. Nada melhor do que dedicar seu tempo a algum tipo de atividade física. Qual o hobby? De preferência ao ar livre. Pra você praia, né? Sempre. Alivia teu estresse. O salmo é 10. A cor é salmão. O banho é livre da paz. O dia da Semana Legal é sábado. Qual?